Vamos lá então, Karina, qual que é a história do container? O container foi um resgate muito marcante para o GAC. A gente soube de um caso de uma acumuladora de animais no interior de São Paulo. Ela tinha inúmeros coelhos dentro de um container. Você imagina um container fechado, quente, sujo. Eles comiam o resto de ração de cavalo, não tinha espaço, não tinha comida, não tinha nada. Quando aconteceram muitas brigas entre eles, a gente achou coelhos cegos, sarna, quase todos com sarna. Todas as fêmeas prenhas. Então, no total, foram 27 coelhos. E foi um dos resgates mais difíceis. Difíceis para a questão de abrigar todos esses coelhos. Porque se é 27 coelhos, se a metade for fêmea, pode ter certeza que todas as fêmeas estão prenhas. E aí